A ciência ainda pesquisa formas de curar ou amenizar a depressão, doença que atinge 5% da população mundial. Pesquisadores da Santa Casa de São Paulo estão testando em pacientes, de forma ainda experimental, um tratamento que usa como remédio a estimulação elétrica em regiões do cérebro. O novo tratamento mudou a vida desta dona de casa que prefere não se identificar. Não reagia para nada, não sentia para nada. Até banho eram os filhos que davam, marido que dava. Então eu era uma pessoa inútil. E agora? E agora eu sou uma pessoa, graças a Deus, que estou pronta para o que der e o que vier. Ebert diz que a mãe deixou para trás 22 anos de uma grave depressão. Ela teve catatonia, síndrome rara em que a pessoa para de se comunicar com o mundo sem falar. Hoje, Ebert se emociona com a recuperação da mãe. Minha mãe ficou tanto tempo em estado vegetativo. O bairro onde os pais moram sabe de todos os eventos. E hoje, hoje é... Ela que me ajuda, ela que é a base da família, ela que deixa todo mundo contente, feliz e dá palavras. E ela fala super bem, que ela era professora. O estudo feito em pacientes e profissionais da área de saúde consiste em sessões de estimulação elétrica transcraniana. O aparelho com eletrodos é colocado na cabeça do paciente. As descargas elétricas agem de forma a estimular regiões do cérebro com mais precisão. Existem áreas do cérebro que estão funcionando a mais e áreas que estão funcionando a menos. Essa nossa estratégia de estimulação é capaz de devolver o equilíbrio para essas áreas disfuncionais de uma maneira não invasiva, com poucos efeitos colaterais e curtos baixos. Os testes ainda estão em estágio inicial, mas as pesquisas indicam que são necessárias de 10 a 15 sessões para que os pacientes comecem a apresentar melhoras. O tratamento já apresenta inúmeras vantagens com relação aos métodos tradicionais. A Santa Casa de São Paulo é um dos poucos hospitais onde o tratamento está disponível de forma experimental. A técnica ainda não conta com o reconhecimento do Conselho Federal de Medicina, que no ano passado aprovou um método semelhante, o de estimulação magnética. Numa etapa posterior, o tratamento poderá ser usado também para outros tipos de doenças. Já existem resultados positivos para alguns tipos de dependência química, para tratamento de tabagismo, para transtornos ansiosos, para alguns casos de esquizofrenia. Para participar dos estudos, os pacientes devem passar por consulta médica no Hospital da Santa Casa e depois por uma triagem.